Fala, galera! Para quem não me conhece, sou o Patrício Costa. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dá aquele like. Tá legal? Bom, galera, estou super feliz porque hoje está fazendo um mês, galera! Um mês, um mês que o nosso canal no YouTube está aí fazendo um sucesso. E é graças a você que se inscreve, compartilha. Nossa, estou super feliz porque lá no início, na primeira semana, quando eu comecei a divulgar o canal, falando, galera, um canal no YouTube, se inscreve lá. Vamos fazer esse canal crescer. Bom, recebi alguns KKK de volta, mas recebi também muito, mas muito apoio dos amigos. que no mesmo momento falou, já ganhou um inscrito. Isso aí, Patrício! Forte abraço! Nossa, você não sabe como a gente fica feliz. Tá, galera? Bom, um mês! Bora, bora continuar! Porque aqui no canal do Patrício Costa, você sabe, é uma conversa entre amigos, uma conversa direta, vou estar sempre postando vídeos motivacionais, vídeo informando vocês sobre assuntos atuais aí, o momento, o que está acontecendo, tá legal? Vou estar sempre informando vocês. Nossa, super feliz! Um forte abraço a cada um de vocês! Tá legal? Forte abraço! Patrício Costa!